Vários amigos estavam reunidos em um restaurante em um momento de descontração. Tinha tudo para ser uma bela noite se não fosse pela presença de uma mulher estranha os observando. Neste momento eles estavam indo embora via metrô quando aquela mesma mulher surgiu olhando para eles e fazendo um gesto de despedida e o que ela faz em seguida vai te deixar em estado de choque. Sim, ela fez isso mesmo que você está pensando e todos puderam ver com seus próprios olhos uma cena de embrulhar o estômago. Música Música Música